Olá pessoal, aqui é a Amanda do canal Vivendo Viajando e eu quero falar com vocês sobre o assunto mais pesquisado aqui no canal, intercâmbio. Então eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os 10 destinos mais procurados para intercâmbio agora em 2019 e 2020 e também vou falar de valores, então vá até o final do vídeo e não perca nenhuma dessas informações. Vamos? Quem nunca sonhou em fazer um intercâmbio, né? Tantas aventuras, ter fluência no idioma, ir para fora do país, conviver com outras pessoas, sair da zona de conforto. Nossa, são tantas coisas boas que o intercâmbio traz que a gente pode falar que é uma experiência para a vida toda, né? Mas também tem o seu lado ruim quando a gente se sente homesick. Se sentir homesick é quando você tem aquele sentimento nostálgico, aquela saudade da casa, saudade da família, saudade dos amigos, do cachorro. A gente sente até saudade da cama e do travesseiro da gente, sabe? Então, comigo aconteceu também, mas foi bem no início, quando eu cheguei lá no país, já nas primeiras semanas, até porque comentei com vocês. Se você ainda não viu meu vídeo sobre o intercâmbio que eu tive no Canadá, clica aqui nesse zinho que vai te levar direto lá no vídeo para você dar uma conferida como foi meu intercâmbio. E eu tive a questão da comida, né? Então, sair da casa dos meus pais, que é uma casa alegre, para ir para uma casa que as pessoas nem tinham contado comigo e ainda por cima com a comida sem sal e sem açúcar. Bom, e também o dinheiro que você gasta ali num período muito curto e é o dinheiro que você economizou, às vezes, nos últimos 10 anos e você gasta em um ou dois meses. Também por conta da diferença de valores aí, da valorização do dólar comparado com o real. Então, quais foram os critérios que o canal adotou para separar os 10 destinos mais procurados para intercâmbio 2019 e 2020? Eu consegui acesso aos locais que as pessoas mais buscam para estudar inglês fora do país. Lembrando que esse vídeo de intercâmbio em inglês não tem informações de cursos de outros idiomas, tá bem? Ok? Assista até o fim do vídeo, porque vão ser 10 locais e depois a gente vai comparar aí, tá bom? Então, vamos lá! Esses valores que eu vou passar de agora em diante é para um curso de 4 semanas com hospedagem, que daí pode ser homestay, que foi o meu caso lá na casa de família, o hostel, que é o albergue que você divide o quarto com outras pessoas e também pode ser acomodação própria da escola, ok? Então, eu com a ajuda do meu administrador, que é o meu esposo, nós pegamos aí uma faixa de valores e tiramos uma média, tá bem? Em décimo está a cidade de Miami, com suas praias e outlets. O valor do curso, já com seguro saúde, varia entre 6.500 a 8.000 reais. Já a hospedagem fica entre 2 e 3.500 reais. No total, você gastaria no intercâmbio para Miami de 8.500 reais até 11.500 reais. Esse total depende da escola que você escolher e da hospedagem que você preferir. Cidade de número 9 é Los Angeles, lá na Califórnia, lá no Oceano Pacífico e o valor do curso lá para 4 semanas, já com seguro, fica entre 6.100 reais a 7.600 reais. A hospedagem, você vai pagar entre 1.700 a 3.200 reais. Então, com o intercâmbio, você pagaria de 7.800 a 10.800 reais para ir lá para Los Angeles. A cidade de número 8, adivinha, hein? Toronto e seus arranha-céus, na capital da província de Andário, a neve... Ai, tudo de bom! Bom, o curso com o seguro, você vai pagar entre 4.800 a 6.300 reais. E a hospedagem varia do valor de 2.100 a 3.600 reais. Então, o total do intercâmbio lá para Toronto ficaria entre 6.900 a 9.900 reais. A cidade de número 7, já fica naqueles arranha-céus gigantescos, que é Nova York, nos Estados Unidos também. E o curso já com o seguro saúde varia entre 6.600 a 8.100 reais. A hospedagem ficaria entre 2.600 e 4.100. E o total de um intercâmbio para Nova York, você pagaria entre 9.200 a 12.200. A cidade de número 6 foi inusitada para mim, porque eu realmente não imaginava que as pessoas fariam intercâmbio para lá, para aprender esse idioma. Mas considerando o tamanho do lugar e também o quanto eles estão crescendo, eu acredito que faz sentido. É a cidade de Dubai, lá nos Emirados Árabes. Para você fazer intercâmbio de inglês, lá em Dubai, o curso com o seguro saúde fica entre 2.800 a 4.300 reais. A hospedagem fica de 1.900 até 3.400 e o total desse intercâmbio você pagaria de 4.700 até 7.700 reais. A cidade de número 5, lá no Canadá também, só que agora, lá no Oceano Pacífico, que é a cidade de Vancouver. No curso com o seguro saúde, você pode esperar pagar entre 2.400 até 4.000 reais. A hospedagem é entre 3.800 e 5.300 reais. Então ficaria um intercâmbio no total de 6.200 até 9.300 reais. A cidade de número 4, agora a gente já vai lá para a Oceania, lá para a Austrália, é a cidade de Melbourne. O curso com o seguro saúde fica entre 2.400 a 3.900 reais. Na hospedagem, você paga entre 2.000 e 3.500 reais. Então ficaria um intercâmbio entre 4.400 até 7.400 reais. Já estamos no ranking, hein? A cidade de número 3, continuamos na Austrália, é a cidade de Brisbane. E o valor do curso já com o seguro saúde fica entre 2.500 a 4.000 reais. Já na hospedagem, 2.400 a 3.700 reais. Então no intercâmbio lá na cidade de Brisbane, você paga entre 4.900 a 7.500 reais. Cidade de número 2, é a cidade de Sydney, ainda lá na Austrália, hein? Vamos longe, hein? O curso com o seguro varia de 2.300 a 3.800. E a hospedagem entre 1.900 e 3.400 reais. O valor do intercâmbio total lá na cidade de Sydney, você paga entre 4.200 a 7.200, tá bem? E a cidade de número 1, que rufem os tambores, é a cidade de Montreal, que também tem um vídeo aqui no canal sobre minha ida lá pra Montreal. Se você não viu, veja. E o valor do curso com o seguro saúde fica entre 2.100 a 3.600 reais. A hospedagem entre 1.900 e 3.400 reais, sendo o intercâmbio total no valor de 4.000 a 7.000 reais. Eu adorei a cidade de número 1, adorei. Fui muito feliz quando eu soube. Então, gente, quando eu disse que varia entre, porque vai depender da escola que você escolher, isso é uma média de preços. Então, às vezes, tem escola que vai te cobrar mais barato e tem escola que vai te cobrar mais caro. É como eu disse lá no meu vídeo de intercâmbio. O que vai valer mesmo, além da escola, porque a escola tem uma parcela muito importante no teu intercâmbio, mas vai ser o contato que você vai ter. É você falar o tempo todo em inglês quando você tá na rua, vai fazer compra no supermercado, presta atenção nos nomes e, enfim, o que vai depender mesmo é a tua vivência. Na escola, você vai pesquisar sobre ela, também não vai pra qualquer escola, só porque é mais barato. Você tem que pesquisar sobre ela, pessoas que já foram, quais foram as impressões que tiveram da escola. Isso você tem tudo lá no site de buscas, você bota o nome da escola, vai aparecer uma infinidade de informações, inclusive no site da escola, né? E a hospedagem também varia daquela questão que eu falei pra vocês, se vai ser em casa de família, se vai ser hostel, tá bem? Então fica aí as variações pra você pensar seus planos de intercâmbio. E por isso que os totais vieram entre esses dois valores, entre o valor mínimo e o valor máximo, porque são os valores que você pagaria aí de média nos intercâmbios desses locais. A gente vai ter como a cidade mais barata, considerando o curso com seguro, a cidade de Montreal, né? Se a gente considerar apenas a hospedagem, a cidade mais barata vai para os Estados Unidos, que é a cidade de Los Angeles. E se a gente considerar o total do pacote mais barato, fica ainda com a cidade de Montreal, mesmo tendo a sua hospedagem um pouco mais cara. Todos esses valores estão em reais, então as agências de intercâmbio consideraram os valores das moedas locais atuais pra data que eu pedi o orçamento, que foi no dia 7 de janeiro de 2019. Esse vídeo aqui eu tô gravando pra vocês no dia 8 de janeiro de 2019. Assim que eu receber as informações das agências de intercâmbio, a gente já plotou todos os dados pra eu poder disponibilizar o vídeo pra vocês, tá bem? Então tá um valor bem atual. Claro que a gente tem essa variação do dólar, então quando você for pesquisar, pode ser que o seu destino esteja um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Não esqueça da passagem aérea, hein? Não coloquei no vídeo, porque daí vai depender da época que você decidir fazer seu intercâmbio, mas é importante você consultar pra saber quanto ficaria pra data que você tem em mente, tá bom? Eu assustei que não tem nenhuma cidade europeia listada como mais buscada, mais procurada, então eu quero pra vocês deixarem aqui embaixo a opinião de vocês sobre essas cidades. Aproveitem e já sigam o meu Instagram, tá aqui embaixo, pra vocês ficarem ligadinhos em tempo real, aonde eu estou, as fotos que eu posto, que eu deixo reservado lá pro Instagram. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria que vocês deixassem aqui na caixinha de comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual cidade que vocês mais se interessariam de fazer intercâmbio, e se eu posso ajudar vocês com mais alguma informação sobre intercâmbio. Também gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal pra ficar mais ligadinho nos vídeos, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo aí entre seus amigos que também pensam em fazer intercâmbio, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra vocês saberem quando eu vou subir o próximo vídeo, tá bem? Um beijo, tchau! Tchau!